Vamos jogar ele, o celtinho da Big Box. Original, de meia quarto, meu parceiro. Da Big Box. Tô com o Gui aqui. Link Jeff, Link Jeff, Link Jeff, Link Jeff. Vamos lá, hein. Vou até tirar os save que tem aqui, ó. Quem é Ale Link? O Ale era o dono da Big Box que vale 5 mil reais hoje. Tchau. Não, aí fiz merda. Toma no cu, sempre peço, e se nunca joga Sonic. Sonic não, né? Vai ser esse hoje. Não, eu quero apagar. It is. Esse aí eu vou deixar do Ale. Vou deixar do Ale. Em homenagem ao Ale. Nem sei quem é Ale. Aí eu vou criar o rato. Por quê? Porque daqui a 50 anos, vão encontrar esse cartucho. E vão encontrar... Estes vídeos. Que vai dar uma valorizada a mais nesse cartucho. Big Box que o rato borrachudo jogou. Porra, vai valer milhões. Agora, hein. Retro Games. Ih, mano. Esse contorno tá legal. Vou fechar hoje. Tô com um guia. Gostei dessa TV de tubo. Não coloca outra de tubo. Uma TV de tubos. Vamos lá, hein. Hello, rato. Deixa eu ver aqui. No meu guia. Eu tenho que ir pra floresta de Deku. Visão de Rurulis. Visão de Rurulis. Isso aqui vale muito dinheiro. Floresta de Cor... Coriqui. Eu tenho que ir na árvore. Árvore de Deku. Eu tenho que ir lá no Deku. Eu tenho que ir lá no Deku, eu. Aí, meu parceiro. Vou jogar... Deixa eu ver. Vamos ver se eu lembro, hein. Zelda não, é o Lix. É o Lix. O Lix. Eu vou. Grabe. Eu vou. Vou pôr a espada, pô. Aí, peguei um. Na real, vou pegar a espada logo. Ele grita rápido, grita. Tá bem zoado isso aqui, mano. Deixa eu trocar de controle aqui, chat. ート tudo aqui. Toma! Tularul! 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 Tularulul, tá melão! T Arg shooter! Tum tum bum 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 Tô jogando em qual console? Porra, tu não reconhece o controle não, rapaceiro? Arruma o bagulho do outro lado aí, então, hein. Aqui que eu meti, sei lá, mano. Ih, mano, eu tô passando assim, velho. Tem que te deco. Eu tô ligado, filha. Ai, caralho. A posição... Blu, 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 blu. Blum, 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 blum... Blum, 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 blar... Blum, blum, blum... Vovê chairo ele chairo que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No way. O bagulho caiu ali atrás. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus. Se inscreva no canal. 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 Rulh, o que ialiamo! Bolalalala! Bolala! Bolala! Não tem nada aqui não. Alguém escorregou. Salve G, tem TMJ. Alguém escorregou. Valeu pela frame aí, mano. Tem um bagulho que tu faz agora que tem que dar um tipo um 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 uma coisa geral. Não é isso não? O que rato? O que sim, down below, web, o zin. Ah, entendi. Não sabia, porra, não sabia, não sabia, não sabia. Olha que coisa essa bola aqui. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Tem que cair lá de cima, você caiu no meio pra fora da tela, tá? Gente, olha o machado, matando essas lagartixas para agora, bebê, 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 e bugou o fartão. Caralho. Valeu, Rafael, 1000 Jay. 1000 dólar, meu parceiro, obrigado. 5 meses de inscrição, tamo junto, Jeff. Tamo junto pra caralho, meu. O que não se tem? Merda. Estou nois, estou nois, estou nois. Estoura, chate. Estoura, 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 estoura. Estoura, 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 estoura. Estoura, estoura. Estoura, estoura. Estoura, estoura.